Salve galera, aqui eu mais uma vez, Fernando Strombeck. Pra quem não me conhece, eu sou comediante de stand-up. Eu faço piadas com coisas do cotidiano, coisas que estão acontecendo na minha vida. E tá acontecendo uma coisa muito engraçada, que tá dando muita piada. Minha esposa, ela começou com essa onda de livrinhos de colorir. Sabe esse negócio chato pra desestressar e tal? E eu já escrevi algumas piadas e hoje eu vou testar no show. Só que o show é um evento importante pra mim, que eu... Enfim, eu prefiro fazer as coisas mais garantidas, que é na virada cultural paulista. É um show solo, tem muita gente. E eu tô com medo de fazer as piadas lá, porque piada nova a gente nunca sabe o que vai dar. Então antes de fazer lá, eu resolvi testar numa oficina que tá acontecendo na minha cidade. Uma oficina de stand-up. O humorista Oswaldo Barros, ele tá ministrando. Então eu vou lá, vou testar a piada no meio da galera. E também vou bater um papo com esse pessoal que tá começando a fazer stand-up. Quem são esses caras? Onde eles querem chegar? Não sei, vamos descobrir. Já deixa aquele like, já deixa seu comentário falando o que você tá achando dessa série no canal. E sejam bem-vindos a mais um Vida de Comediante. E aí, pessoal? Aí eu vim falar, ah, esse livro é bom porque relaxa, relaxa, minha esposa comprou, tá, um relaxa, não quer nem tomar banho, relaxa pra caralho, só que eu fui comprar um pra minha esposa, comprei, legal, barato, só que a caixa de lápis de cor, puta que pariu, é caro pra caralho, vocês viram essa porra, entrei na livra, caralho, 70 conto, uma caixa de lápis, aí a vendedora viu e falou assim, moça, eu tava olhando ali, você tá estressado, toma esse livro, é só pintar que passa, eu falei, porra, que ciclo vicioso esse, porque é um ciclo, essa porra, é um ciclo o negócio, ai, eu tô estressado com o lápis, comprar um livro e desestressado com o lápis, caralho, mano, é um negócio, é uma máfia, né, eu sei que eu saí de lá com 15 livros e 15 caixas de lápis de cor, naquela porra, estressa o negócio. Muito obrigado, valeu, uma plateia maravilhosa, foi bem legal, acho que as piadas rolaram, bom, agora eu vou assistir os caras, e é legal apresentar por primeiro, porque já elimina sua atenção, já apresentou, aí consigo assistir o pessoal mais tranquilo, geralmente quando eu apresento por último, ainda mais que o texto novo, fica aquela adrenalina, será que vai funcionar, será que não vai funcionar, então eu não consigo assistir ninguém, hoje, pelo menos, teve esse lado bom de apresentar a primeira, vamos lá, vamos ver a galera. Você tem que decorar, porque, senão você começa, é, então, ah, é, então, tem uma outra coisa que eu ia falar, então, isso, 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 isso incomoda a gente, entendeu? Com 50, velho, eu compro um saco de ração e amarro um pitbull no meu carro, ele falou, é, velho, mas tem que entender que a primeira coisa que vão fazer com o pitbull é matar, eu falei, é, melhor amarrar minha sogra, então, né, velho, não presta pra nada aquela porra lá. Ninguém imagina que você vai estudar, acha que você vai fazer piada e todo mundo vai dar risada, e eu conheci vocês, eu vi que existe técnica, livro, conselhos, várias coisas que envolvem a piada, que não é só lá e ser engraçado. E olha aqui, os gregos tinham umas festinhas boas, né, de onde você acha que veio o beijo grego, né, uma vez Platão tava num churrasco grego, fingiu uma linguiça e ganhou um traveco, né, é o famoso presente de grego. Obrigado. A minha maior dificuldade é justamente estar no palco, falar pras pessoas, entregar o texto, e escrever eu acho legal, já, pra mim é mais fácil, assim, mais natural. Agora, tá falando pras pessoas é muito estranho. É, o refrão é... Eu quero sair do palco agora. Eu me falava, é, nunca aceite balas de estranho. Só me fala isso também. O que me faz pensar, será que o pessoal que vai em rave, não tem money, velho? Que eles aceitam. Cara, eu decidi isso em 2010, quando eu vi o Rafinha Bastos, na arte do insulto, cara, eu falei, eu acho que eu posso fazer aquilo. Aí eu tentei, eu vi que eu não podia, agora eu tô no curso com Oswaldo aqui, fazendo. Ah, cara. Vou provar pra ele, tipo, pode. Articula mais a boca, o negócio que eu falei pra você desde o primeiro dia. Eu sempre vi alguém, gente, perguntando, ah, como faz pra fazer uma oficina, eu queria aprender, mas eu queria fazer isso aí, mas eu não tenho noção nenhuma. Por que a pessoa é reprovada num curso de stand-up? Por isso. Eu vim dar tchau, meu professor, querido. E a galera, o que você tá achando dos alunos? Tem futuro? Eu tô brincando. Tem futuro, hoje foi a apresentação, a última aula, digamos assim, e achei que foi bem legal, tudo bem, não tô com vergonha de ninguém, tipo, nossa, esse cara vai subir no palco. E qual que é a maior dificuldade dos alunos? Ah, cada um tem uma dificuldade, assim, diferente. Alguns tem dificuldade de falar em público, mas tem um texto bom, outros falam bem em público, mas o texto não tá bom. Outro quer ser parecido com outro humorista, quando é mais legal ser si próprio, falar sobre si mesmo e tal. A ideia de montar uma oficina pra roubar piadas de alunos, você acha bonito isso? Então, na verdade, eu tô torcendo pra eles não vingarem, porque daqui dois, três anos, ninguém lembra mais, eu pego a piadinha dos caras, né? Algumas piadas funcionaram, acho que a maioria funcionou, eu tô feliz, dá pra testar lá, tô mais seguro agora. E deixa eu ir que eu tô atrasado, partiu, Santos, virada cultural, fui! Eu tenho uma coisa que serve com muitos atalhos, muita empolgação, meu amigo Fernando Strombeck, paus pra ele! Mas, assim, eu acho engraçado, tem muita coisa engraçada, tem umas coisas revoltantes. Tem que parar, tá todo mundo estressado hoje em dia, todo mundo estressado, o mundo tá estressado demais, tá todo mundo estressado. E quando a gente tá estressado hoje, o que a gente faz? A gente vai no psiquiatra? Psicólogo? Não, a gente compra um livro de colorir. Porra, que solução foda, hein? Como eu não tinha pensado nisso? Já repararam? Tem uns livros, é um vício, a mulher compra, ela é viciada, é uma droga, ela precisa comprar. E ela vai na livraria, não tem mais pra vender, porque todo mundo comprou, acabou. Tem umas que voltam pra casa com revistinha do patati-patatá pra pintar. Vou pintar, vou pintar essa. Eu vou pintar essa. Pra que isso? É um desespero, né? Só que a mulher vem falar, não, eu pinto isso porque relaxa. Minha esposa falou isso, e relaxa muito. Ela tá um relaxo e só, nem tomar banho, filha da puta que é. Tá relaxada pra caramba, né? E outra, aí eu fui comprar, fui comprar um livro pra minha esposa, fui comprar um livro, e é legal, é barato, não é caro, mas o lápis de cor, puta que pariu. Caro pra caramba, muito caro, puta que 70 reais. Aí a vendedora escutou e falou assim, moço, você tá muito estressado, por que você não compra um livro pra pintar? Ah, eu falei, porra, que máfia é essa? Porque é um ciclo, essa porra é um ciclo. Ah, comprei um lápis, tá caro, tô estressado, vou comprar um livro, um lápis, um lápis, um lápis. Porque é um negócio, né, porra. Eu sei que eu saí de lá com 15 livros e 15 caixas de lápis. É estressante. E mulheres, a culpa é da mulher, porque a mulher precisa se decidir, porra, né? Até certo tempo atrás era 50 tons de cinza, agora que é 48 lápis pra colorir essa porra. O colório fica a tom de cinza, mano, né? Só que eu acho que o mundo, né, acho que o mundo tá estressado, a culpa é do mundo, o mundo tá estressado. E isso não é resolver pintar, né? Já pensou, o cara bate no meu carro. Aí eu disse, porra, você bateu no meu carro, sabe o que eu vou fazer o cara? Não. Sabe o que eu vou fazer o cara? Não. Pintar esse livro. Trouxa. O cara falou, empresta o apontador, vou pintar também. Não resolve, né? Minha mãe tá estressada, eu dei um livrinho pra ela, falei, mãe, é pintar, desestressar. Ah, e essa porra da minha louça, quem que vai lavar? Aí eu falei, mãe, pinta? Ela falou, ah, desestressa, colorir, desestressa, colorir? Vou colocar nas gaiolas meus passarinhos lá pra eles colorirem de bosta, essa porra. Falei, mãe, caralho. Pelo menos ela economizou em lápis de cor, né? Caramba. Já vira o nome, o nome dos livros. Porra, é Jardim Secreto. Floresta Encantada. Aí você abre uns galhos de árvores, assim, forma uma coruja, assim. Olha, se desestressa, eu não sei, mas a maconha de quem inventou isso desestressava pra caralho. Muito foda, sabe? Eu não ia estressar se o livro fosse feito de papel de seda. Porque, mano, é muito de maconheiro isso, né? Estão lançando uma atrás do outro, já repararam? Estão lançando uma atrás do outro, tá vindo uma atrás do outro. Porque, assim, hoje, o livro fica famoso, eles lançam parte 2. Antigamente, não. A gente não tem Bíblia 2, o inimigo agora é outro. Não tem, né? Obrigado, bem junto. Não desestressa nada, gente. Vamos parar com a outra coisa. Porra, é essa? Oh, que porra é essa aí, mano? Oh, caralho.